Você falou de Venezuela, de petróleo, eu como militar viajei pelo Brasil inteiro, tive essa oportunidade. Eu estive na Amazônia, eu estive em todas as fronteiras, eu estive na cabeça do cachorro, eu estive em lugares onde as pessoas falam pra caramba e não conhecem. Eu estive em tribo de índia, eu estive em terra indígena, e o que eu vi foi ONG japonesa, eu vi foi inglesa americana, fazendo biopirataria, fazendo... Você deve estar sabendo do jornalista, um dos maiores jornalistas do mundo que está lá, sequestrado, que os militares deixaram, os garimpeiros, fazendeiros, brilheiros e outras pessoas destruírem a Amazônia, destruírem o povo nativo, acabassem com a sua chiqueza. Conheço, já estive lá. Você conhece, você já andou lá? Não, eu conheço e já estive na Amazônia. Você conhece igual o DiCaprio e a Greta conhecem? Olha, eu não acredito que essas pessoas tenham influência num local como aquele. Agora, deixar que tudo quanto é tipo de pessoas que não têm responsabilidade com o governo ou responsabilidade social, invada a Amazônia. Invadir a Amazônia? É, invadiram lá, você não sabe disso não. Os grandes madeireiros estão destruindo a Amazônia, numa velocidade que nunca houve no planeta, acabando... Você já ouviu falar da reserva Raposa Serra do Sol? Sim. Sabe o tamanho dela? Vamos ver, vamos ver. É uma terra indígena, está na Amazônia. Sim, e aí? Ok? Quem que manobra lá? No governo do PT? Não, quem manobra lá? As forças armadas não podiam entrar em TI durante o governo do PT. Em tese, em tese, quem tem que mandar lá são os índios. E na realidade, através dos mecanismos de Estado, que é a FUNAI, o IBAN, o IBAN. Já falou como índio? Já foi alguma terra indígena? Já. No curso de guerra na selva, no curso de operações especiais, nós temos a disciplina chamada Trato com Indígena, onde a gente vai realmente na aldeia indígena, daqueles que estão realmente afastados, nem falam português, mas alguns falam até espanhol e inglês por causa das missões. Deixa eu acabar de falar, a minha vez de falar. Aí, vou também em outras terras indígenas. O que os indígenas querem? Eles querem evoluir. Todo ser humano tem o direito de evoluir, você sabe disso. E o que impede eles de fazer? Ele quer estudar, ele quer fazer uma faculdade, ele quer trabalhar, mas alguns antropólogos passam alguns, não, você não pode dormir na cama de boxe porque você tem que dormir na rede que é tradição. Os índios querem mudar costumes, tipo o infanticídio, e o antropólogo lá da ONG diz que não, que ele tem que manter porque é tradição. Deixa eu terminar, estou terminando já. Existe a palhoça feita de palha. E o índio faz o quê? Ele cobre com encerado e palha por quê? Porque não pode fugir a característica. O índio, uma cacique, uma das únicas caciques, falou o seguinte, por que a gente não pode, em vez de aldeia, morar em condomínios de luxo se na minha terra eu posso ter dinheiro? Será que isso que é isso mesmo? Se eu posso plantar na minha terra? E isso é o que você diz. Não, não, não é o que eu digo não. Que você chega lá, como um estrangeiro, eu estive lá. Agora, o que está acontecendo lá? Eu escutei da boca deles. Eu também estou na periferia do que eu respeito ao exército brasileiro. E por esse fato...